Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é um vlog do meu dia, hoje é quinta-feira, dia 28 27, 28 de outubro, deixa eu até olhar aqui no calendário, porque eu já estou perdidinha, gente Mas vocês vão acompanhar o meu dia, hoje é 29, nenhum nem outro, né? E é isso, espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal se ainda for inscrito E bora conferir esse vídeo Deixa eu mostrar pra vocês como é que está a situação da minha casa, né? Aqui tem que arrumar a cama Comprei, gente, essa cobertinha aqui lá na Pernambucana, que delícia, maravilhoso Abre essa janela É o meu uniforme original de bolo Abre essa janela 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 Estrela I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go To see the horizon And on and on and on Through the wastelands And on and on We'll go A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COISAS COISAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, vai ser sem chuchu mesmo Aqui eu coloquei a carne moída Um pouquinho de água, tá vendo? Aqui tem temperinho caseiro, né? Que eu faço, ó. Aí meu temperinho caseiro quase não tem sal Aí eu vou colocar sal Na carne Aí eu vou colocar também chimichurri Vocês sabem que eu sou apaixonada com chimichurri Aí eu vou colocar também Corante Páprica picante Amo E um pouquinho de pimenta do reino Ó E depois misturar tudo Ó gente, coloquei todos os temperos E agora eu vou misturar isso aqui tudo Deixar essa carne fritar aqui Duas horas depois Oi meninas Mas agora são 4h10 Meu marido já chegou do trabalho Ele falou que hoje tá mais fraco Aí ele vai embora Porque também a gente vai fazer Compra também, né? Que eu falei pra vocês mais cedo Compra não A gente vai comprar as coisas Pra essa semana, né? E aí eu vou tomar um banho agora Eu atendo na loja até as 8h Aí eu levo o telefone da loja Que aí eu converso com as clientes ainda assim, né? E aí quando eu chegar Eu finalizo alguma coisa que tenha pra finalizar Mas aí a gente já vai mais cedo Porque a gente não fica até tarde na rua Cansativo, né? De noite eu não gosto muito Enfim, então Bebendo água Essa já é a minha terceira garrafinha do dia Limpei boa água, tá gente? E é isso Mais o que eu queria falar pra vocês É isso, vocês vão acompanhando, tá bom? Tchau Oi gente, já chegamos em casa e agora eu vou mostrar para vocês o que a gente comprou. Ó gente, compramos um refrigerante de 2,5 litros, Guaraná, dois óleo, bombril, dois pacotes de bombril, desinfetante, isso aqui é um kit de condicionador e shampoo da Celloline, um desodorante para o marido, pastilha adesiva de banheiro, aí aqui temos amaciante e sabão líquido. Aí aqui, mussarela, mussarela, dois pacotes de frango passarinho, alface, batata, tomate, banana verde e banana verde também, né, mas amadurar mais rápido que aquela, aquela é para fritar. Aqui tem 1kg de lombo, deu 20,98 e aqui filezinho de frango, 1kg. Aqui tem salgadinho, batacolate, miojo, requeijão, macarrão penne, café, pão de forma e biscoito. Foram só essas coisas que a gente comprou, gente, agora eu vou organizar isso daqui. Foram só essas coisas que a gente comprou, gente. Foram só essas coisas que a gente comprou, gente. Mister, yes, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow. Mister, yes, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow. Mister, yes, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow. Mister, yes, that's the part you always show, cause you're too curious. Mister, yes, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow. Tchau, tchau Prontinho, gente Já finalizei tudo por aqui Agora eu tô finalizando as coisas aqui da loja Pra mim poder descansar um pouquinho, né? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo Até o próximo vídeo Fique com Deus, um beijão e tchau, tchau